Arguendo a voz, salto a bandeira, Sendo bem-fica, todos por ti, Só, 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 vem-fica. Só, 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 vem-fica. Nobre a história, da grande alegre, E ouro e glória, as provas caia. Somos a força, aqui me sento. Arguendo a voz, salto a bandeira, E vamos pra frente. Só, 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 vem-fica. Só, 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 vem-fica. Só, 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 vem-fica. Voce, co, vem-fica. Ó box, vem-fica. Magnicamente grande orgانos, VSE, L人, bando. Glorioso em seu pé